Olá pessoal, estamos com um probleminha aqui que caiu na Fundação Getúlio Vargas, FGV. Ele fala o seguinte, uma vila tem 100 casas numeradas de 1 a 100, tá? Então a numeração vai de 1 até 100. A frente de cada casa, cujo número é múltiplo de 7, há um poste de iluminação. Aí ele pergunta, o número de fontes de iluminação é? Fácil, né? O problema é fácil, tá? Basta nós lembrarmos que os múltiplos de 7, eles ocorrem de 7 em 7, né? Então, o primeiro múltiplo de 9 que nós vamos ter, o primeiro, será o próprio 7. Repara, só existe, né? Na frente de cada casa, cujo número é múltiplo de 7. Então, na casa 8, na casa 9, na casa 10, na casa 11, não tem o quê? Não tem poste, não tem fonte de iluminação. Então, a próxima casa que você terá fonte de iluminação, será a casa numerada com o número 14. Porque é o próximo múltiplo de 7. Os múltiplos de 7 vão acontecendo de 7 em 7, né? Então, o seguinte será 7 vezes 3, 21. O próximo será 7 vezes 4, 28. O seguinte, 7 vezes 5, 35. Poderia também ir somando de 7 em 7, né? Mas a multiplicação, ela fica mais fácil, tá? O que nós temos que tomar cuidado é de não excedermos o quê? A quantidade 100. Então, esse vai ser o nosso cuidado, não exceder a quantidade 100. 7 vezes 6, vai ser 42. 7 vezes 7, você vai ter 49. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 9, 63. 7 vezes 10, 70. Ainda temos, né? 7 vezes 11, nós vamos ter 77. 7 vezes 12, mais 7 aqui, 84. 7 vezes 13, mais 7 aqui, 91. E 7 vezes 14, 98. Ora, o próximo seria 7 vezes 15. Vai ultrapassar o quê? As 100 casas, tá? Então, não existe mais poste. Então, agora não precisa contar. É só você ver o quê? 1, 2, 3, até quem? Até 14. Então, existem 14 fontes de iluminação. 14 postes. Tá? Opção correta, letra B de bola. Poderia também ser feito com uma progressão aritmética, mas é desnecessário, né? Dá perfeitamente para resolver dessa forma. Não são tantos números assim. Tá certo? Poderia fazer uma progressão aritmética, porque uma progressão aritmética, a soma é constante igual a 7. Tá? Mas não há necessidade. Daria perfeitamente para resolver o problema assim. Tá bom? Ok, gente. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.